Olha só, quatro, nós temos quatro níveis de vida, vida física, que é um tesouro, vida emocional, esposa, filhos, vamos lá, vida física, vida emocional, família, filhos, namorado, esposo, noivo, é um presente de Deus aí do seu lado. Três, é a vida social, material, financeira, honra, quarto, vida espiritual, e o inimigo nos ataca nesses quatro níveis, então nós vamos mostrar na Bíblia, que isto não é por acaso, tudo tem uma sequência, tudo tem uma lógica, tudo tem um início, um meio e um fim, tudo tem solução. Então diga comigo, o inimigo veio matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, então durante esse ano que passou, o inimigo trabalhou 24 horas para tirar a sua saúde, diga, tirar a saúde, alegria, as finanças e também a vida espiritual, mas agora é a vez de Deus trabalhar para te devolver tudo em dobro. Tchau, tchau.